Sabe que não tem nada que eu goste mais de fazer do que ir pra cozinha e preparar aquela comidinha gostosa. E a receita que eu vou fazer hoje talvez vá te surpreender. É um frango ao molho de ricota com tomate e espinafre, que além de ser cremoso, é leve e muito saboroso. Mas antes da gente começar, eu preciso te contar uma coisa. Eu me preocupo muito com a origem dos alimentos que eu coloco na minha mesa. Hoje eu vou usar o filé de peito de frango Sadia Bill. Aqui na embalagem, no verso, perto da data de fabricação, tem o código de lote. É só digitar esse código no site da Sadia, sadia.com.br barra bill, pra você descobrir a família que criou o seu frango. Eu já fiz isso e descobri que esse aqui é lá da família Trentinho. E é por isso que eu vou dar um pulo lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, pra mostrar pra vocês um pouco mais sobre as pessoas por trás da criação desse frango. Lucas do Rio Verde é uma cidade que fica a mais ou menos 5 horas de Cuiabá, no Mato Grosso, com mais de 60 mil habitantes, sendo um dos polos do agronegócio do país e tendo a agricultura como a base de sustentação da sua economia. Seu Armando deixou tudo pra trás lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pra vir pra cá com a sua família pra cuidar de uma das granjas onde são criados os frangos Sadia Bill. Olá, bom dia! Tudo bem, seu Armando? Oi, como que tá? Prazer, tudo bem, dona Rosângela? Prazer, olá, tudo bem? Adolfo e João, né? Como que começou essa história, seu Armando? Foi lá em 2007, começou, vim conhecer o projeto aqui, apostamos aqui e deu certo, estamos aqui até hoje. E é o senhor que continua tomando conta aqui da grande? Eu passei essa bola pro nosso filho já. Ah, é? São eles que estão cuidando, então. Vocês podem me levar pra conhecer? Sim, vamos lá conhecer agora. Os irmãos João e Adolfo assumiram a administração da granja depois que seu Armando teve um probleminha de saúde. Hoje, são eles que garantem que todos os cuidados sejam tomados com os animais. Eu tô muito curiosa, porque eu nunca entrei no aviário. Tem alguns procedimentos que tem que ser feitos, tem que chegar, tem a área de banho e desinfecção, você vai... Tem tomar banho pra entrar? Sim. Lá você pode reparar que o bebedor, o comedor, vai estar sempre na altura em que fica melhor disponível pro frango se alimentar ou pra beber a água. Você, quando vai beber a água, você pega um copo e vira. Então você tem que ter essa angulação. Sim. E outra dúvida que eu tenho é o espaço que os frangos têm pra se desenvolver. O espaço que a gente tem lá é o espaço ideal pra se expressar naturalmente. A gente trabalha com os painéis de controle, no caso, questão de ambiência, que vai variando de acordo com a idade. E aí a gente tem controle de iluminação também. Então, de acordo com a fase, a gente vai ter oito horas de escuro, nove horas de escuro. Vai variar muito da fase do animal. E lá dentro também tem a questão de maravalha. O frango, no caso, empuleirá. Eles subirem em cima desse saco, induzir como se estivesse aqui fora. O comportamento natural do frango. E qual que é o sentimento de vocês de saber que vocês são uma das poucas famílias que foram escolhidas pra se adequar na criação do frango sadiabil? Primeiro foi uma surpresa e também um desafio, né? Porque a gente foi se preparando, foi passando por etapas, testes, até conseguir chegar nesse padrão. E aí a gente vai sendo os pioneiros. E acho que isso é o importante também, que vai ficar marcado na história da família. Eu voltei de viagem com muita vontade de cozinhar. É muito bom a gente saber a origem do produto que a gente vai colocar na nossa mesa, não é? E ter a certeza de que realmente existe uma preocupação com a qualidade. Quando a dona Rosângela me mostrou aquele queijo, na hora eu tive uma ideia. Eu já sabia que eu ia fazer essa receitinha de frango com ricota que eu adoro. E agora, gente, vamos logo cozinhar que eu já tô cheia de fome. Vou temperar esse frango com sal. Ápica defumada que tem um cheirinho que eu adoro. Pimenta do reino. E um toquezinho de limão que traz uma acidez que vai ficar sensacional no resultado final. Vou dar uma mexida aqui agora, pro sabor pegar em todos os pedacinhos do frango sadia bil. Eu adoro tomate cereja. E ele vai dar um toque de doçura na nossa receita. Eu adoro brincar com essas cores. Então eu vou ter o verde, o espinafre, o vermelho. O frango vai ficar bem dourado. Vai ficar lindo. O espinafre eu vou usar só as folhas mesmo. Mas nem precisa picar, porque ele vai murchar bastante e já vai ficar bem pequenininho. Vou deixar esquentar bem a frisadeira. Colocar um pouquinho de azeite. E só vou colocar o frango quando ela estiver bem quente. Depois de uns 3 minutos, mais ou menos, você dá uma espiadinha. Quando ele estiver realmente bem dourado, aí sim você vira. Olha que maravilha! E eu já estou aproveitando a mesma frigideira pra pegar todo esse sabor do frango que já está aqui. E assim a gente vai só trazendo mais sabor, sem perder nada. Esse refogado, além de lindo, está cheiroso demais. E agora ele vai ficar ainda melhor, porque a gente vai entrar com creme de ricota. Se você não souber onde encontrar, é só fazer na sua casa. Pega ricota, creme de leite, bate e está pronto. E aí você pode deixar ele assim, ou acrescentar um pouquinho de leite, pra ele ficar um pouquinho menos encorpado. Eu vou colocar no fogo baixo. E vou voltar com os frangos aqui pra dentro desse molho. Já imaginou como é que vai ficar isso? E mais 5 minutinhos até finalizar o cozimento. Vou finalizar com uma salsinha fresca. E finalmente, é hora de comer. Tá muito gostoso. Tá levemente picante, o molho tá bem cremoso. E olha a cor que ficou. Dá vontade de comer, não dá?